E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje um tutorial de como compartilhar seu local em tempo real no Google Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodroid Para que você então compartilhe a sua localização aqui no Google Maps Você vai acessar o aplicativo, lá em cima na sua foto do perfil clica e vem aqui em compartilhar local Compartilhar local, clicou ali e ele vai aparecer aqui, compartilhe seu local em tempo real Você escolhe aqui até quantas horas quer que seja compartilhado Depois que passou essa hora a pessoa não vai mais poder ver Ou até você desativar, envia para quem você quer Se você quiser enviar por meio do link, copia o link Ou se é no WhatsApp, você seleciona o ícone do WhatsApp e vai lá para o aplicativo Ou se é em outra rede social, você envia para a pessoa Ok? Então são essas as dicas aqui para você compartilhar o local, tempo real do seu GPS De onde você está Ok? Vou ficando por aqui Manda para outras pessoas esse conteúdo também que vai ajudar Vou ficando por aqui, até a próxima